E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e eu estou aqui com a minha patroa Cleidinha, pra te fazer um convite, vem assistir a gente no YouTube às duas e meia, certo? De segunda a sexta, é no horário britânico, tá ligado? Com o relógio suíço. Suíço, é verdade. Entendeu? Às duas e meia da tarde, aqui no canal Alessandro Santana Oficial e no canal Cleide Alessandro. Neguinha, nós vamos falar do que agora? Meu anjo, eu não vou falar nada, nós só vamos ouvir. Vamos ouvir aí uma entrevista que aconteceu hoje, o Bolsonaro, meu. Bolsonaro de novo. Pessoal de esquerda vai falar que nós somos um antro de bolsonaristas. Mas não é, Alessandro, tá rolando uma treta muito forte. Isso aqui é um vespeiro de vespação dos bolsonaristas. Você não tá ligado no que tá acontecendo? Alguém pode chegar e enfiar uma vacina no seu bumbum sem você querer. Você pode ser ligada. Me falaram que é no braço, mas tudo bem. Você só vai poder logar na sua conta no YouTube se você for vacinado, já imaginou isso? Aí é a derrota. Aí é no YouTube Brasil. Então assim, tá rolando uma treta muito forte por conta dessa questão da vacina aí que eu acho que tem muitos capítulos aí. Antes, antes daquele mano anti-horaio. Sim, sim. Aquele mano que corta pra esquerda falar que eu sou um antro de bolsonaristas, entendeu? Eu quero pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parceiro do canal, meu amigo anti-horário, meu amigo horário. Se liga só, esse é o mais pedido. Olá, vocês por aqui. Tudo bem? Meu nome é Antônio Cacau. Estou aqui na cidade de Dubai. Mas só que não. Eu estou em Moscou, na cidade da Rússia. Pra convidar vocês a se inscreverem no meu canal. E agradecer a quem já se inscreveu. Obrigado, gente. Estamos preparando muitas coisas boas pra vocês. Então, vem pro canal do Cacau, que eu quero mostrar tudo daqui da Rússia pra vocês. O link vai estar na descrição desse vídeo. Um beijo. Olha. Aí, tá vendo? Eu vou te falar uma parada. Poucas coisas no mundo são tão esquisitas quanto um negro de cachecol. Um negro usando cachecol? Um... Mas ele é um... Ele está na Rússia, né? Um negro... Ah, eu vou dar um boi porque é na Rússia. Não sei como é que é. Os negros na Rússia... De repente, as russas olham pro negro e dizem assim, ó. Nego, só vou se você estiver de cachecol. E aí, como a russa mandou, o negro aceita. Entendeu? Porque é esquisito. É igual o negro do zóio verde. O negro que me vendeu o computador é o negro do zóio verde. O Fred achou. Vou mostrar ele amanhã. Eu gravei com ele e tudo. É o cara. Gravei com o Fred e tudo. Eu falei, nego do zóio verde? Sei não, viu? Entendeu? Gente, link do cacau está aqui na descrição e no primeiro comentário. E vamos lá, porque o pessoal fala assim, pô, aqui é um... Vamos lá, vamos lá. É um antro de bolsonaristas. Vamos ouvir aqui o recado que o meu, ele alfinetou. Só deixando... E ele não falou aquele governador. Ele deu nome literalmente aos bons. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Caso você esteja vendo essa pílula mais tarde e não conseguir ver o vídeo, é porque deu ruim, porque a gente está pegando esse vídeo da CNN. Eu não conheço o dono da CNN, então, entendeu? Não sei se sou bem visto, sou bem quisto na CNN. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ouvir as palavras. Aspas para o rei do antro bolsonarista. Entendeu? Vai lá, bolsa. Vai de novo e falha, né? Uma pessoa tentou tirar um proveito político em cima disso. Ele tinha uma audiência marcada para hoje com o ministro Pazuello. Ele passou mal. Acho que está abaixado o hospital ainda. E depois o Pazuello fez uma videoconferência com alguns governadores, onde o Dória entrou no circuito. E o Dória, acabando a videoconferência, correu para a imprensa falar que ele havia assinado um protocolo para aquisição de vacina chinesa. Essas são as palavras dele. Só um adendo. Você está ligado que ele só está fazendo essa coletiva porque ele assistiu o nosso vídeo onde eu disse a mesma coisa. Que eu disse que o governador... A gente falou... Não, ele se aproveitou. Eu falei que o governador estava se aproveitando. Eu falei que ele estava plantando a semente da discórdia. E o Bolsa falou. Falou, cara, não é que o My Black tem razão? É que o My Black tem razão. Que ele me chama de My Black. Na intimidade, eu chamo ele de Bolsa e ele me chama de My Black. Só falou para a gente colocar o nosso quadro na frente da legenda. Na frente da legenda. Boa. Inclusive, tem um vídeo do senhor João Dória, de poucos dias, onde ele disse claramente que obrigaria os aproximadamente 40 milhões de habitantes de São Paulo a se vacinar. Isso é uma atitude autoritária que dispensa comentários. Isso tudo, a questão de vacinação ou não, é uma lei de 75, que é bem clara que o Programa Nacional de Imunização, aí incluído as vacinas obrigatórias, compete ao Ministro da Saúde. E eu venho conversando com o Pazuele e com seus médios no tocante a isso. Eu acho que a população já está, por demais, inalada com discursos de terrorismo. Desde o começo da pandemia. Exatamente. Chega. Os números têm apontado que a pandemia está indo embora. Agora, perseguimos a vacina. Lá atrás, destinamos recursos Box4, não para comprar a vacina apenas, mas para participar da pesquisa e desenvolvimento e com uma cota de quantidade de vacina para nós. Nada será dispendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo em uma pessoa e o malefício é maior do que é um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso. Fora disso, é tudo especulação. É um jogo político que, lamentavelmente, o governador parece só sabe fazer isso. Parece que a última cartada dele, na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. E grande parte das decisões tomadas por o senhor João Dória não batiam com aquela que eu gostaria de tomar caso não fosse tolido pela justiça. Então, a vacina chinesa está descartada, pelo menos por enquanto, por o senhor? Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina e seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. O que aconteceu ontem em que o ministro disse que teria a compra e outro senhor disse que não terá? Não, olha só, o compro, olha, o... Não entra dessa maneira, senão acaba a entrevista. Eu tenho responsabilidade, coisa que você não está tendo aqui. Não é dessa maneira de perguntar para uma autoridade uma questão séria que mexe com vidas. Ou uma distorção por parte do João Dória, tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nossa. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina... Essa vacina, né? A vacina, ele falou. Em relação ao diálogo com o governador do estado de São Paulo, João Dória, nenhum diálogo, né? Zero, zero. Se o secretário de saúde aí quiser conversar com o Pazueiro, sem problema nenhum. Eu não converso com uma pessoa que usou meu nome por ocasião das eleições e poucos meses depois começou a me atacar, visando me desgastar e assim atrapalhar a política. Só pensando numa futura eleição, no futuro, não dá para conversar com esse tipo de gente que não tem qualquer responsabilidade com a vida do próximo, a não ser consigo próprio. É isso aí. E aí, negão? Esclareceu tudo? E aí, em primeiro lugar, um forte abraço aqui para o Douglas Garcia, que toda vez que teve algum B.O., eu só liguei para ele e falei, ô Douglas, que porra é essa? E ele disse assim, negão, relaxa a cueca, isso aí é assim, assim, assim assado. Então, forte abraço para o Douglas aí. Obrigado. E aí, My Black? Tá ligado que a gente já tinha avisado isso, né? Ele assiste nós. Quando eu falo, aí o nego fala assim, esse negão está metendo louco, tá ligado? Eu falo, o maluco assiste a gente, de vez em quando a gente bola uma ideia, ele já perguntou quando é que eu vou entrevistar ele, eu falei, por enquanto não, porque o senhor está mais queimado que tudo. A última coisa que eu quero é que esses holofotes que apontam para o senhor, apontem para mim, entendeu? Esses holofotes do mal ainda. Esses holofotes do mal aí. Esse povo que planta semente do mal aí com o senhor, eu gosto do senhor, mas vamos manter as aparências aqui, entendeu? Bom, a fita é a seguinte, em primeiro lugar aqui, eu quero pedir para vocês aqui mais 30 segundinhos, tá ligado? Só para passar aqui o último parça do canal, antes de eu dar a minha opinião aqui, que provavelmente vocês já estão ligados qual que é, tá ligado? Se liga aí, ó, o último parça do canal, ó. E aí, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Marcel Bettoni. Para quem me conhece, bora falar de energia solar? No canal da MC Elétrica, nós falamos sobre energia fotovoltaica, informações técnicas, regulamentações, dicas para você que quer trabalhar com energia solar, tudo isso, é só você clicar aqui no link da descrição. Muito obrigado e seja bem-vindo desde já. Até mais. Cara, quem diria, quem diria que um dia eu teria um patrocinador que mexe com energia solar e nessa hora que eu vejo que a quebrada venceu, tá ligado? Ó, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo para você saber mais sobre isso, por favor, entra nos vídeos dos nossos parça, faz um comentário, ajuda eles a crescer o canal deles, firmeza? Na moral, Bolsonaro, tá ligado? Ele queria ter falado um apá ali, mas ele não pode. Ele tava putão, ele tava putão. Ele tava putão ali. Mas eu acho que ali, Alessandro, ele colocou pingo no i. Exatamente. Pingo no ziz. Botou o pingo no ziz ali, já deixou logo, mostrou quem é o presidão. É por essas e outras, eu acabei de fazer aqui, ó. É que não tem diálogo, não tem diálogo, o cara usou o meu nome e depois... Eu acabei de fazer aqui uma entrevista com a Lili, que é candidata à vereadora lá em Campinas. Lili é bolsonarista e eu falei pra ela assim, Lili, Lili tem uma teoria igual a minha, que é a seguinte, vai ter as eleições, então pandemia quase zero. Acabou as eleições, provavelmente vai rolar um novo lockdown, tá ligado? E eu tava falando pra ela, falando Lili, eu já tinha cantado essa bola, e que vai acabar antes do carnaval, que é pra fazer uma boleta no carnaval, tá ligado? A minha teoria é, mano, esses caras, esses caras, eles já sabem que não vão ser eleitos em 2022. Então eles tão chutando o pau da barraca o quanto puder, comprando vacina sem saber se vai ser boa, queimando a cloroquina que era tipo AS, o bagulho era baratinho, tá ligado? Então eles tão fazendo, comprando, fazendo coisa sem licitação, é a festa da biluga no Brasil, tá ligado? Eu acho que se os caras vier com o papo de meter um lockdown de novo, vai rolar uma guerra civil e quem vai encabeçar é o Bolsa, porque aí ele não vai ter... ele nem quer, ele tá falando que ele nem quer, porque se ele quisesse ele já tinha chamado o povo, ele nem quer essa porra, não tá querendo resolver o bagulho no diálogo, mas eu acho que os caras vão pisar no acelerador, porque eles têm que encher o cofre, porque eles já perceberam, ó, acabou, acabou, os caras não vão votar mais em nós de novo, entendeu? As eleições pra prefeito vão mostrar isso, as eleições pra prefeito vão mostrar isso. Eu acho que vai ser um bom raio-x de como é que o povo tá votando, tirar a cara que tá aí há muito tempo sem fazer nada, só sempre ali, ó. Exatamente, eu acho que é isso que vai rolar, tá ligado? E aí os caras vão... e aí onde o bicho vai pegar. Aí vai mandar um recado pra eles, pras próximas eleições, ele vai falar, não, vamos saquear tudo, vamos saquear tudo que não vai ter mais pra gente, então vamos levar tudo que tem pra levar agora. Fechou? Fechou, meu nego. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Exatamente. E Bolsonaro, da próxima vez, faz vídeo de dois minutos, ajuda a nós também, fechou? É nóis. Eu falo porque eu tô ligado que ele me assiste. E aí